E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com Minecraft Story Mode. Bora continuar nossa aventura galera, bora lá. Vamos jogar... Continuar episódio 5. Será que eles vão conseguir sair dessa gente? Tá bom, claro, tanto faz, vai ajudar ou não? Seu segredo está salvo comigo. Uma passagem secreta. Isso é o Clube de Build Club. Oh, que legal. Clube da criança. Tudo que você viu antes de você foi construído por recursos que meus pessoas têm salvado ou... Obteve. Escoderirinho maneiro. Não sei se está no comando aqui, quer dizer que vocês são ladrões? Vamos perguntar isso. Não tão legais para obter os materiais. Isso é bem difícil, Jesse. Eles estão só roubando dos ricos tirantes em charge. Isso é como... Roubando. Eu acho que ele não curtiu ele. Um dia, um tempo atrás, eu era só um cidadão da cidade de Skye City, como qualquer outro. Eu queria criar um jardim de comunidade, então eu coloquei uma petição para um bloco de fogo. E, por isso, eu me desculpe, foi aberto. Mas, com minha emoção e haste de construir o meu jardim, eu acidentemente desculpei o meu bloco. E ela caiu. Mas foi um acidente? Como foi o crime? Tanto extremo, não acha? Muito extremo. Um desperdício extraordinário de recursos. Mas foi por acidente, tadinho. Nossos amigos precisam de nós. Mas você disse que tinha um plano. O seu povo vai nos ajudar? Não deu tempo. Também sabemos... Também somos construtores. Não é você trazer um monte de randos. Gente, não se preocupe. Nós somos cidadãs, apenas como você. Sim, Jesse é certo. Só se relaxar. Nós somos os que construíram essa ponte de cidade hoje. O que? Milo, je... Milo, você me engança? Os cidadãos mais queridos em toda a cidade? Nós temos que turnê-los antes que os guardam a nossa porta. Bem, não. Vamos não fazer isso. Epítome? O que é epítome? Você deveria estar nos ajudando. Construirei círculos ao seu redor. Eu sou o líder aqui. Eu acho que eu sei o meu caminho para uma mesa de círculos melhor do que você. Oh, cocky. Vamos ver se você pode voltar. Nós não sabemos tantas receitas. Então, se você nos mostrar algo que eles construíram onde você vem. Você vai estar bem, Jesse. Jesse, nos levou muitas semanas para escrapar esse inventário. Por favor, use-os para sua construção. Ok, obrigado. Vamos ver o que temos que trabalhar com. Vamos ver a receita, né? Três blocos em cima e ferro embaixo. É uma bigorna. É isso? Nunca viu uma bigorna? Pode consertar ferramentas. Pode consertar ferramentas e usá-las por muito mais tempo. Eu posso entender por que os guardas estão depois de você. Eu quero dizer, isso foi incrível. Certo? Eu te disse. Sim, nós estamos muito desculpados, Wowsers. Muito desculpa. Sim, desculpa. Nós desculpa. Essas coisas acontecem. Desculpa. 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 Ele está brincadeira, né? Sem chance. A fonte eterna é minha. Farei isso se ajudarmos meus amigos. Sei lá. Mas meus amigos estão em problemas lá. Então, se nós desculpamos no palácio, nós vamos salvá-los. Isso é um acordo de aceitável e noble. Boa. Agora, sobre como entrar no palácio, according à minha informação, o fundador mantém a Eversource atrás de uma porta secreta localizada na sua sala de trono. Dramático. Ela passou a pena mesmo em vocês, né? Criaremos uma solução. E agora? Escadas. Ok, né? Vamos lá fazer escadas. Uma, duas, três... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Sim! Claro! Parece tão simples. Eles fizeram! Hooray! Fantástico! Hooray! Você é um de nós, Jessie. Nós nunca vamos esquecer este dia. Caramba. Essa foi boa. Vamos ver se eles vão conseguir. Isso deveria nos levar direto para a sala de trono. Uma vez dentro, nós precisamos encontrar a entrada secreta que o fundador, supostamente, usa. Não é emocionante? Para a nossa maneira de mudar tudo. Supostamente? Nós estamos apontando todas as nossas esperanças supostamente? Você está muito preocupado. Encontre o estudo do mistério. Vamos ver. Opa. Deu certo. Nossa. que lugar bacana. Olha o trono. Esconde, 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 esconde. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Por que você está dizendo coisas para mim que eu já conheço? Ah, filha da mãe. Jessie! Petra! Estou feliz de vocês. Estou feliz. Esteja bem. Estamos aqui para escutar vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Ele é um líder rebelde. Ele é um líder rebelde. Não se preocupe. Lucas. Ivor. Este é Milo. Ele é o líder de uma rebelde. Uau. Isso é muito legal. Um prazer. Sim. Olá. Claro. A entrada secreta do fundador deve estar em algum lugar nesta sala de trono. Se está aqui, nós vamos encontrar. lá vamos nós procurar pistas aqui. Opa. Tem uma entrada aqui. uma espécie de porta. Sim. O que aconteceu com ela? Só preciso fazer algo para ativar esse circuito de redstone. Tem que ter algo aqui que pode usar. Como um lever. Você pode encontrar um desses braços e nós vamos ter aquela porta secreta aberta em um snap. Vamos ter que procurar uma alavanca, gente. Deixa eu ver se eu já vejo por aqui um... O que que tem aqui? Ó, tem uma crafting table ali fora. Que dá para a gente craftar. Agora só falta achar itens para fazer uma alavanca, cara. Gerador de pedregulhos. Hmm... Arbusto dá para pegar? Ah... Sticks. Ok. Temos sticks. Eu tenho a sensação que isso é um árvore especial. Sim. O árvore que você está estando é, na verdade, a ilha original que todas as cidades de Skye começaram. Aquele árvore derrubou as saplas que cresceram em todos os árvores da ilha. Eu talvez não concordar com os métodos dos fundadores, mas mesmo eu tenho que admitir que isso é uma alavanca impressionante. Uau. Isso é bem especial. Que tensa aí, gente. Gerador de pedregulho. Hmm... Ah! Um gerador de pedregulhos. incrível! Lava e água. Passem exatamente para o suficiente que quando colidarem, se criam pedregulhos. Genius! Apanhar. Cara, nós temos uma alavanca já, não tem, não? Uma alavanca e um pedregulho. Vamos usar. Vamos fazer isso. Ó. É o stick em cima e o pedregulho embaixo. Ok. Temos uma alavanca. Meu velho amigo. A alavanca. Fantástico! Não sabia que você estava assistindo. Minhas desculpas. Ainda é só uma alegria ver alguém tão confidente e certeza em suas habilidades de construção. a alavanca. Para de conversa. Vamos abrir lá o negócio logo. Vai. Dá licença, Milo. Vai, minha filha. Onde que tá? A bagaça. Ó, tem coisa pra olhar aqui ainda. Vamos ver aqui, rapidão. O que que temos? Estante. Hábitos dos Endermons. Um livro do... Do Sorry. Ok. Já vimos tudo o que tem pra ver aqui. Agora vamos ver se a gente coloca a alavanca lá onde tem que pôr. Opa, tem um lugar aí. Eu tenho medo de... de dar ruim. Vamos falar com o amiguinho aqui. Usar. Ai, meu Deus. Carrinhos. Carrinhos novamente. Nossa. Acabou. Fim da linha. Onças. Slimes. Zumbis. É... Spawn. Spawn de mobs ela tem ali. Ah, que legal. É fofinho. Esses ovos fornecem materiais. Mas não é um sistema eficiente. A fonte eterna produz ovos? 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 O que que tem ali? É uma galinha. Gente, sabe o que eu tô achando? Ela podia pegar um spawn de porco e fazer Ruben 2. incrível. Bom, isso é esquisito. É uma galinha? Ovos de invocação. Fonte eterna? A galinha coloca ovos. A galinha coloca ovos. O que você está falando? O que você está falando? Nós precisamos trazer ela para as pessoas. Com ela, finalmente, serão livres dos fundadores. Mas essa coisa é o que nós tínhamos. Acho que o povo deveria ficar com ela, né? O que? Eu pensei que era o ponto de toda essa aventura. Meu Deus. Eita Pegas, o que é isso? Eita. Não. Ninguém quer roubar você, cara. Ai, vamos conversar sobre isso. Quero ficar com ela. Quero ficar com ela. Não. Não. Não acredite. Você tem a mal ideia. Mas você é o bandido. Não, não, não. Você não consegue roubar assim, Aiden. Você é o maluco. Você só espera que eu acredite em um monte de criminosos. Aiden me avisou que você é um pão de cães. E aqui você está. Preparado para fazer o que a nossa cidade depende de sobre sobreviver. Falta. Não. Falta assim. Eu quase me sinto mal. Creepers. Falta assim que eu vou pegar o peito. É minha agora. O que? Isso é maluco. Viu? Não faça isso. Ai meu Deus. Aixi. Ah não. Alguém salva ela. Eu tenho a Edith, salve a pauta! Você me ganhou, Lucas? Vai! Salvar a criadora! Não! Salva, 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 salva! Ai meu Deus do céu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos! Ê! Ai meu Deus do céu, vai! Nossa, quase cair! Não, Lucas! Ah não, caraco! Meu, esse jogo é muito louco, cara! Como assim? Como assim? Gente! Que loucura! Eu... Nossa! Tô chocada! Tô chocada! Bom, o vídeo vai ficar por aqui galera! Eu espero que vocês tenham curtido! Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais porque isso ajuda muito na divulgação do canal! Até o próximo vídeo galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!